Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mas perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou, e te render glória e aleluia. Aleluia! 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 A ti eu canto glória e aleluia! 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 Senhor, preciso do Teu olhar E ouvir as batidas do Teu coração E esconder nos Teus braços Oh, Pai Toda minha alma deseja a Ti E junto com os anjos cantarei Aleluia 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 Valeu e muito obrigado pela participação Volte sempre e até a próxima Se Deus quiser Aleluia 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 Obrigado.